O movimento nas ruas de Cuiabá se intensificou nos últimos dias. O cuiabano colocou em prática aquele velho ditado de que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Já prevendo isso, a CDL estipulou horários especiais para o comércio nesse final de ano. No dia 24, véspera de Natal, as lojas do centro de Cuiabá irão funcionar até as 20 horas e as do shopping até as 19 horas. Mas atenção, no dia 25, dia de Natal, o comércio não irá abrir as portas.